Com 8.600 metros quadrados, o shopping Igarassu vai contar com 75 lojas e 12 quiosques. Nos próximos meses, quando estiver funcionando a pleno vapor, deve empregar um total de 500 pessoas com carteira assinada. Para mandar o seu currículo, preste bem atenção na instrução do superintendente do shopping. É só entrar no nosso site, o shoppinggarassu.com.br, lá vai ter uma abinha que é trabalhe conosco. Você clica lá e vai ter um e-mail, nosso pessoal de Igarassu que recebe esse currículo e aí sim vai fazer uma análise e possivelmente é chamar o candidato. O maior número de vagas é para as lojas, mas a seleção também busca preencher cargos ligados à administração do shopping, que vai ter cinemas, praça de alimentação e diversas lojas grandes, as chamadas lojas âncora. Aqui dentro está fechado o Detran, com a loja que vai fazer todo tipo de serviço. Ela só não vai inaugurar agora, ela inaugura um pouco mais pra frente, mas vamos ter outra demanda. A segunda demanda do mercado era Banco 24 Horas, pela dificuldade hoje que está de encontrar. Então a gente vai ter o Banco 24 Horas. Temos clínica odontológica aqui pra região interessante, porque o shopping vai funcionar de 9 às 9. Então todo o público que é de indústria, que trabalha aqui e de noite não tinha uma clínica, agora vai ter aqui no shopping pra atendê-los. Tchau. 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 Tchau.